A infectologista alerta que o momento é de redobrar os cuidados diante da predominância de uma variante tão contagiosa do coronavírus em Goiás. Se você tiver condições de usar uma máscara N95 como essa que eu estou usando, é o ideal. Dá senão usar uma cirúrgica com uma de pano por cima ou usar duas de pano, sempre com tecido bem fechado e grande ao ponto de cobrir bem o nariz e o queixo. Evitar ambientes fechados com mais pessoas, de preferência sempre estar em ambientes abertos preferencialmente. Goiás já registrou até agora mais de 10 mil mortes por Covid-19. Nós já tivemos dois dias com recordes de mortes. Dia 10 de fevereiro, quando em 24 horas, 267 pessoas perderam a batalha para a doença e 16 de fevereiro, com 220 registros em um único dia. Segundo a médica, ainda teremos um crescimento no número de casos pela frente, até que a curva de contaminação se estabilize. A vacinação que avança lentamente é nossa maior esperança e as vacinas continuam sendo eficazes mesmo nesse cenário de novas cepas circulando. A AstraZeneca e a Coronavac, que são as duas que nós temos no momento, os estudos que temos até agora mostraram eficácia contra essas variantes. Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que a variante P1, descoberta em Manaus, já é predominante entre os pacientes com Covid-19 na capital. Das 30 amostras coletadas em diferentes regiões de Goiânia, 28 estavam contaminadas pela cepa descoberta no Amazonas. Um índice de 93%, como explicou o Secretário Municipal de Saúde. Isso vem confirmar a situação que nós observamos por essa taxa súbita de necessidade de internação. Podemos afirmar que Goiânia não se transformou, o que se transformou na cidade de Manaus, porque a elasticidade da abertura rápida de leitos permitiu que pessoas não ficassem nos CAIs, nas UPAs, aguardando por leitos de UTI sem poder nem ao menos ter o acesso aos leitos, seja de UTI, seja de enfermaria. A P1 também foi encontrada em amostras de pacientes de cidades do interior. A bióloga e professora da UFG, Mariana Telles, coordenou as análises de sequenciamento genético. Além das 30 amostras de Goiânia, foram analisadas 30 amostras de 21 cidades do interior. Em 23 delas foram encontradas a variante de Manaus. Em Goiânia, a gente encontrou também uma amostra da variante do Reino Unido, que é a outra variante mais preocupante do ponto de vista epidemiológico, nessas 30 amostras. A outra encontrada em Goiânia foi a P2, que comparativamente é menos preocupante do ponto de vista epidemiológico. E no estado, a gente também encontrou, além das 23 P1, duas amostras do Reino Unido, que também é uma variante mais preocupante. A superintendente de epidemiologia do estado, Fluvia Amorim, alerta que a taxa de positividade das amostras de testes de covid que chegam ao laboratório central está acima de 30%, o que mostra que o vírus está circulando de forma mais acelerada e em estágio de contaminação comunitária no estado. Esse crescimento geométrico de casos, de óbitos, principalmente de internações, a gente pode ligar a dois fatores principais. O primeiro deles, com certeza, é essa nova variante. E a do Reino Unido, por exemplo, já há comprovação de que há mais hospitalização e gravidade de casos. Então, e outro fator é o comportamento das pessoas. Então, é a junção desses dois fatores. Então, vamos. Então, vamos.